Eu vejo o drop Vai que ir aqui Vamos chegar 3, 2, 1 Saiu, saiu Vambora Bem jogado Mano isto é assim Eu vou estar em boca do bot já para buscar a carta de condução Isto foi para nos impedir Vimos aqui este drop Não sei se vocês estão aqui Olha, diz-me uma hora em trás da carta de condução Não tira lá Isto aqui não está útil Olhe, olhe, olhe Olhe, olhe Vamos chegar aqui e matar os gajos que estão no botão Isto é uma merda put Não, não caga em nada que eu quero ir lá Caga o que? Tem lá uma grossa dentro já Deixa-me chegar aqui que eu quero ir apanhar 4 vezes sem aqui Não tem que fazer isso agora 4 vezes sem aqui, olha isto Já apanhei aqui